São sete horas e vinte e sete minutos, jornalista Beto Almeida ganhou repercussão local e nacional a notícia sobre uma reunião entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidenciável Ciro Gomes. A notícia foi dada nessa quinta-feira pelo jornal O Globo e atribuída a interlocução ao governador Camilo Santana para os dois líderes políticos se encontrarem, darem uma trégua e retomarem o caminho do diálogo que foi interrompido nas eleições de dois mil e dezoito. Você registrou essa informação no alerta geral dessa quinta-feira, enquanto a candidata do PT, e aí vem o desdobramento dessa história, enquanto a candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, Luiz Inelins, classificou a notícia sobre o encontro entre Lula e Ciro de fake news, a presidente da executiva nacional do PT, Gleis Hoffmann, disse no período da manhã dessa quinta-feira, Beto Almeida, que era importante o diálogo, mas no período da tarde, afirmou que a reaproximação entre Ciro e Lula passa necessariamente por um pedido de desculpas do presidenciável, ex-presidenciável Ciro ao ex-presidente Lula e também ao partido dos trabalhadores. Gleis Hoffmann ainda mandou um recado, fez apelos para que o PDT pare de bater em Luiz Inelins na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Repercussão local e nacional, Beto? Exatamente, Luiz Inelins, e muita repercussão, inclusive por todos os líderes partidários. Aqui mesmo, só para a gente retomar na Assembleia Legislativa, o soldado Noelio, o deputado soldado Noelio, por exemplo, classificou essa notícia, Luiz Inelins, de lamentável, porque disse que era um verdadeiro acordo para o atraso, mas saindo daí, porque o soldado Noelio hoje também tem seus interesses, ele é o coordenador da campanha do Capitão Wagner, vamos para dentro do PT. A candidata prefeita Luiz Inelins fez um longo discurso ontem, Luz Inelins, um vídeo publicado nas redes sociais dela, e para começar, ela nega o encontro. Ela disse que o encontro é fake news, que esse encontro, na realidade, a mídia nacional caiu no conto da conversa de que houve acordo de paz entre Lula e Ciro, ela disse que não houve isso. Ela disse, inclusive, que o Lula estaria de luto, porque morreu a sogra dele, e que o Lula só a recebeu, por exemplo, porque ela sabia, ele sabia que ela tinha saído aqui de Fortaleza, para ir a São Paulo, para fazer uma gravação para o programa. Só que a Luiz Inelins, na realidade, Luz Inelins, ela tenta negar... São dois contextos diferentes aí, Beto, porque o encontro pela notícia dada pelo Jornal Globo foi no início de setembro. Exatamente. E a sogra do ex-presidente Lula morreu agora nesses dias. Exatamente, Luz Inelins. A candidata Luiz Inelins, ela tenta desqualificar a notícia, dizer que, na realidade, a imprensa sulista caiu no conto, que essa informação é falsa, é fake news, que esse encontro não ocorreu, mas, na própria matéria do jornal O Globo, que não foi desmentida por Lula... Nem pelo ex-presidente Lula, nem pelo ex-presidenciável Ciro Gomes. Não, exato. Aliás, o ex-presidenciável... Nem pelo governador Camilo Santana, que foi o interlocutor desse encontro. Nenhum dos três personagens envolvidos, por exemplo, desmentiram a informação. Se não desmentiram, é porque a informação tem procedência. E um jornal com a responsabilidade do porte que tem o jornal O Globo, com certeza apurou essa informação e não iria colocar se, de fato, fosse fake news. O fato é, a Luiziane Lins, na realidade, ela aproveitou esta questão e juntou-se a outras, como, por exemplo, a recente pesquisa do Datafolha... São sete horas e trinta e um minutos, a gente vai a um rápido intervalo, você prepara essas informações para análise sobre os desdobramentos dessa notícia sobre o encontro de Lula e Ciro, com repercussão na disputa pela prefeitura de Fortaleza. Em um minuto, Beto. São sete horas e trinta e dois minutos, eu precisei interrompê-lo, jornalista Beto Almeida, para esse intervalo que nós temos no compromisso do Jornal Alerta Geral com as emissoras que retransmitem o nosso conteúdo. E aí você estava falando sobre a repercussão, a reação que provocou essa notícia sobre o encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidenciável Ciro Gomes. Encontro, relatado pelo jornal O Globo, que teria ocorrido no início de setembro, tendo como principal interlocutor o governador Camilo Santana. E a repercussão é grande, repito, local e nacional. Nacional porque são dois líderes importantes que vislumbram a perspectiva de concorrer às eleições de 2022. E mais regional no local, porque nós estamos a 15 dias da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, onde o PDT e o PT brigam por uma vaga ao sol ou ao segundo turno. Ainda sobre isso, a presidente do PT, a Gleise Hoffmann, disse o seguinte, né? Que não poderia realmente confirmar a conversa dos outros, na palavra dela. Mas também não negou que a reunião entre Ciro e Lula, de fato, não tenha ocorrido. Ela disse, porém, que além do pedido de desculpas, ela disse que gostaria muito que os Ferreira Gomes fizessem com que o candidato do PDTista parasse de fazer ataques à Luiziane Lins. Aí já é um pedido que fica um tanto quanto difícil no cenário de disputa como o atual. E aí volto para a candidata Luiziane Lins. Ela, que foi às redes sociais, fez esse longo vídeo, como eu afirmei. Luziano, primeiro negando, dizendo que é fake news e dizendo o seguinte, que agora estava se confirmando os ataques a ela do jeito que ela já tinha projetado e imaginado. E ela fala isso, Luziano, logicamente, porque ela precisa sair realmente para o ataque também, ou para o contra-ataque. Ela precisa principalmente mostrar a reação diante dos números divulgados pela segunda rodada do Instituto Datafolha, aqui para a capital, Fortaleza, onde colocou ela em terceiro lugar na intenção de voto do eleitorado e no empate aí técnico mais atrás do candidato do PDT, José Sarto. Então, o vídeo realmente é longo. A Luiziane Lins, em alguns momentos, ela se vitimiza, diz que os ataques são desferidos a ela por ela ser mulher, que isso seria misoginia, enfim, ela se coloca realmente numa posição de vitimização e dizendo que vai virar esse jogo na capital. Seja como for, Luziano, a reação aí às palavras do encontro de Silvio e Lula tem um efeito, sim, sobre a campanha do Luiziane. Um efeito que imagina o seguinte, olha, é como se, na realidade, a divulgação desse encontro anulasse o efeito da presença de Lula até o momento na campanha da Luiziane Lins. É como se tentasse anular, porque, na realidade, tudo que o Lula está dizendo que ela é a melhor, que a Luiziane é a mais experiente, que a Luiziane trata a cidade com carinho, então, quando há esse encontro e, principalmente, um pacto de não agressão, é como se, de certo modo, ele anulasse todos esses efeitos que a Luiziane espera trazer sobre o eleitoral. Totalmente, respeito à sua opinião, mas essa interpretação, há 16 dias e não 15 dias das eleições municipais na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, teria pouco efeito em relação à divulgação de uma notícia dessa antes da campanha eleitoral ou mesmo no período que antecedeu as negociações para a composição de uma chapa, de uma aliança entre PT e PDT. Você lembra que nossos ouvintes também acompanharam aqui no Jornal Alerta Geral, muitas vezes revelamos as informações dos bastidores políticos quando o próprio governador Camilo Santana tentou convencer a cúpula estadual municipal do PT a desistir da candidatura própria, no caso de Luiziane Lins, para compor uma chapa à Prefeitura de Fortaleza. Então, o efeito nessa leitura que você faz, creio eu, que seja bem menor em relação ao que teria acontecido se essa notícia tivesse sido divulgada ali nesse período de articulação sobre a composição de uma chapa, a união do PT e PDT na capital. É, Luciano, olha, eu vejo da seguinte forma. É como se, por exemplo, qualquer declaração do presidente Lula agora, a Luiziane é muito incisiva nas declarações e nas críticas dela aos adversários. Ela foca de forma muito contundente no candidato Sarto, dizendo que ele não conhece a cidade. Ela critica de forma muito intensa o prefeito atual, Roberto Claudio, dizendo, por exemplo, que ele, por ser médico, não cuidou da saúde, não cuidou, por exemplo, da área da educação, da saúde, do pessoal que... Assistência social. Assistência social. Enfim, ela faz... E, assim, imagine você o seguinte, uma declaração do ex-presidente Lula teria que ter também um tom, não só de apoio à Luiziane, mas até mais enfático. E isso, pelo jeito, selando esse acordo, não vai. Vai ser declarado... Serão declarações, de certo modo, frape, como se diz. Numa campanha com um nível acerrado que está em Fortaleza, a Luiziane precisa, Luciano, no entendimento dela, inclusive, de todos os esforços para poder recuperá-la dessa queda que houve nos índices de intenção de voto da pesquisa registrada aqui na capital. Então, assim, é algo que, para ela, um encontro dessa natureza, esse acordo de paz, a reaproximação com Ciro Gomes, no momento em que a gente sabe que eles, até então, eram inimigos, que faziam divisor de água de um lado, PT de um lado, Ferreira Gomes de outro, agora já não tanto assim. Então, claro que isso tem reflexo sim. Pode confundir o eleitor. São sete horas e trinta e oito minutos e o acirramento nessa reta final da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, jornalista Beto Almeida, pode ter implicações também na reunificação de forças no segundo turno, aí, seja com a presença de Luiziane Lins ou seja com a presença de José Sarto.